Olha lá a cidade lá longe. É muito pequenininha, né? Aham. Que maneiro, cara. A gente já subiu aquela serra frenética ali, primeirinha devagarzinho. Há 15 por hora? Há 15 por hora, mas subiu. Tranquilão, agora estamos descindo. Agora o descido é só felicidade. Já estamos quase chegando no camping. O camping é bem no centro da cidade, né? É, tá bem pertinho do centro. É até o centro. 2 quilômetros, né? É pertinho. Chegamos aqui na cidade e dá pra ver a cachoeira daqui, ó. O camping é ali. Eu acho que vocês não vão dar pra ver porque tá longe, mas dá pra ver. Dá pra ver até uma combinha parada lá. Eu acho que é da Guto. Pode ser o Guto do Viagens... Aventuras de Guto. Aventuras de Guto, isso. Não é Viagens de Guto, Aventuras de Guto. Tá lá também, lá no campo. E o Léo e a Ká também no desgrava-trip estão lá. Vamos abastecer? Vamos! Você viu quantos litros pegou? Pegou 20 litros e 32. Ela fez uma média de 9,54. Tá bom, né? Meio, tá bom. Tá legal. Agora a gente pegou bastante serra, bastante subida. Na última média que a gente fez só pegando estrada, passou de 10, né? É, mas quando a gente chega em Minas... É! A média diminui, não tem jeito. Aí não tem jeito, mas não foi mais de 10 quando você fez lá saindo de Guto? Deu mais ou menos 10. A última média que eu fiz. Aham. Tá legal. Média... Média 9, tá bom. 9,5? Tá ótimo. Tá abastecida a Kombi, então... Agora sim a gente pode ir pro camping. É mais pra frente, né? E vai logo ali. Eu fico um pouquinho perdida. Se eu não me engano, deu essa aqui nessa primeira entrada. Eu ainda não gravei como é que chega lá 100%. É, mas é tão fácil. É muito fácil, mas eu ainda me perco. A cidade é tão pequena e eu ainda me perco aqui dentro. É porque tem mais de um caminho, sabe? Tem, tem. Aí eu nunca lembro. Vários caminhos levam a tira-prova. Né? Todos os caminhos nos levam a tira-prova. Ah, não são todos, né? Mas são vários. Eu acho que é aqui. Vamos procurar. GPS deve saber, né? Então. Não pega internet aqui. Nossa internet não pega. Aí eu esqueci de colocar o camping lá na cidade de Tuchinga que pegava internet. Aí agora a gente tem que... Ah, aqui ó. Hostel tira-prova. Tem plaquinha. Tem plaquinha, mas não tem a seta. Mas eu acho que é pra cá. Também acho que é pra cá. Né? Pra lá... É. Eu acho que é pra cá. Ah. Eu tô lembrando mais ou menos dessa rua. Eu vou lembrar quando passar. Eu já tô achando que é pra lá. Mas vamos ver. Pra trás? É. É porque eu acho que aqui vai voltar pro centro. Ah, é? A gente vai achar. Aqui é pequeno, é fácil. Ah, não. Aqui não. Não? Não. Então volta. Tem relação que tem a placa, mas não tem a seta. Não tem a seta. Então é pra outro lado. Será que é pra lá? Deve ser, né? Pra cá não é? Eu tô lembrando dessa rua. Tô lembrando que a gente passou na rua agora. Pra qual direção? Não tenho a mínima ideia. Eu lembro que a gente passou aqui... Tinha até um formigueiro assim ali no canto e tal. Caramba, que memória é essa. Não, né? Não, não é pra tanto, né? Olha. Olha que bonita a pintura. Cachoeira da Zilda. Cachoeira da Zilda. Cachoeira da Zilda. Ah, a racha da Zilda que todo mundo fala, né? É. É um complexo lá, né? Ali, ó. Até o campo. Mas eu... Tira a prosa. Pra onde tá a seta? Pra... Agora eu tô... É pra cá. É pra cá. Eu acho que é pra cá. É pra cá. Ah, tem uma seta ali sim. A gente que não viu. Tinha uma seta. Mas é pra cá. Aqui eu já... Aqui eu já tô lembrando. Aqui eu já conheço. Não, aqui eu já tô ligado. Já sei onde estamos. Já é logo ali na frente. Aeeeeeeeeeeeeeeee... Chegamos praticamente. Aqui com certeza não nos perderemos mais. E também é cheio de plaquinha. Não, pra cá não de boa. Não tem... É uma rua pra cá e... Olha lá, ó... Lá tá a cidade que eu falei que dava pra ver o camping de lá. Aquela parte lá é onde tá a estrada, ó. Lá passa a estrada, os carrinhos passando lá no final. Inclusive, para quando a pessoa quer ir caminhando para a cidade, se eu não me engano, tem um caminhozinho que passa por ali, sabe? Para salvar a pé. Ah, tá. Aí corta o caminho é pertinho. É, porque aqui o que faz da distância é que ele faz tipo ru. A gente, na estrada, dá uma volta muito mais longe do que na verdade a gente está. Está logo ali. Então, realmente, um caminho curtinho, a gente está no centro rapidinho. Mas aí você fica perto do centro, mas também afastado, você não ouve barulho de carro, essas coisas. Sim. Ah, e aquela ponte. Ah, aquela ponte do medo. É aqui que eu tiro o cinto. Eu tiro também. É aqui que eu tiro o cinto. E fica aí, dá para pular. Ah, que medo essa ponte, cara. E não tem nada no... Opa! Algo está ali! Estamos aí com as aventuras do Guto, aí, nosso amigo. Vamos curtir os dias juntos aí, hein? Estou indo para lá já, já, a gente se vê. Tá, eu vou lá no mercado lá, beleza? Valeu. Tchau. O Guto é maluco igual nos vídeos. Nunca conheci ele pessoalmente, né? Mas com o WhatsApp, com mensagens, a gente sempre se fala. Ele tem um canal muito maneiro, chama Aventuras de Guto. Ele fez uma combi de teto alto também. Cara, a combi dele é muito doida. Depois a gente vai mostrar para vocês. É muito massa. Vamos ver em breve. Acesso exclusivo para hóspedes. Olha o desbravinho ali. Ah, a combi dele está aqui na sombrinha. Desbrava. Olha o desbravinho ali. A Luna ali. A Luna. Olha a Luna. Ah, vai tombar. Oi, gente. Vai tombar, vai tombar. Tomba não. Oi, Luna. Vai tombar? Tomba bom. Ah, tem uns galinhas aqui, ó. Ah, é. Volta, então. Feita a mão. Já está se comunicando com a Luna aí, Luna? É minha amiga, minha amiga. Hein, Luna? Ai, que medo. Dá para passar? Vai por baixo? Vai por baixo. Para cá, né? É, passa por baixo. Só cuidado com as pedrinhas. Gente, eu não meia tombar. Não tomba, amor. Não tem perigo nenhum de tombar. Cuidado com as pedrinhas aqui. Ih, que vergonha, hein? Morreu. Estou com medo de tombar. Estou com medo de tombar. E aí, pronto, passou. Já estou com medo de tombar. Caramba. Olha que bonitinho o carrinho. Gente, como é que vai? Onde vai ser? Olha o Kombi do Guto ali. Olha o Kombi do Guto. O teto dele não é alto, não. É muito alto. É gigante. Vamos ficar no nosso lugarzinho aqui já, ó. É o nosso cantinho já, né? Nosso cantinho secreto. Será que uma daquelas ali é a nossa madeirinha? Será que a gente esqueceu aqui? Pode ter sido, né? Não, mas não é, não. Aquela de Nuna. Não. Conheço bem a madeirinha. Não é ela. A gente já está se ajeitando aqui no nosso cantinho. E agora vamos fazer o alinhamento, né? Vê se vai subir. E diz aí quando subir. Vai. Vai ter que fazer força. Ih, acho que não vai subir, não. Vai, vai, vai. Aê! Foi. Vamos ver se alinhou? Vamos ver, eu acho que sim. Ai, está ótimo. Retinho. Se tiver 100%, está 98. Está reto, está bom. Está reto, né? Aham. Só vai ficar alta a porta para a Nuna. É. Detalhes, né? Para a gente entrar também, vamos ter que dar impulso. Botar um legal aqui. Fazer uma escadinha. Já montamos o nosso acampamento aqui. Quer dizer, já estamos montando, né? É, estamos montando, né? Agora eu estou arrumando as compras que eu deixei ali atrás. Botando tudo no lugar. É, porque quase não está bagunçado, né? Olha aqui no chão. Olha aí, Luna. É, estão botando bagunça na minha cama, cara. O que é isso? Pode não. Isso aí é porque eu vou colocando mais ou menos para onde vão as coisas de cada armário. Primeiro, tirar tudo da sacola. Depois eu vou guardando no lugar. Tipo, isso vai para cá. Isso vai para a geladeira. Isso vai para lá. Então... A geladeira vai ter que organizar de novo também. Está entupida. Eu tive que tirar a água de dentro da geladeira para colocar as coisas, porque não estava cabendo. Só que agora eu já liberei espaço. Porque eu botei umas carnes ali dentro que já estão no congelador. Agora vai caber mais coisas. Eu coloquei o fogão para cá, ó. Vou botar ele em cima dessa mesa aqui. Daqui a pouco vou ligar ele. Estou pensando em tirar esse imóvel daqui também depois, mas isso é para amanhã. E arrumar essa bagunça toda aí. Prendi a lâmpada aqui no todo, ó. Ficou bem bom, né? Ficou ótimo. Está clareando tudo. Ela está ligada aqui ainda no nosso inversor. Nem liguei na tomada ainda, ó. A gente está com a bateria da rua ainda lá. 12 e 6. A bateria da rua que eu digo. A bateria que a gente veio de viagem. Está só na placa solar e na bateria. Legal, né? Tá. Desde que a gente saiu de bebedouro, a gente está só na placa solar. Não precisamos de tomada nenhum dia. Muito legal, né? Muito bom. Nossa, muito bom. Para quem ficou, ó, o quê? Três anos sem placa solar. Dois anos e pouco, três anos. E agora a gente fez essa viagem para comer branca sem placa solar. Cara, isso aqui é outra vida. É, faz muita falta, né? Muito bom. E a gente já editou vídeo, já assistiu filme, série. Climatizador ligado direto. A gente não desligou esse climatizador. Não desligou mesmo, né, Luna? É, pode desligar não. Vinte e quatro horas. Vamos terminar de arrumar tudo aqui. Já, já a gente volta para falar com vocês. Observem atentamente esse negócio na minha mão aqui. Não é você para observar atentamente, Luna. Ela está observando atentamente. Ela está. Ela está seguindo o que você falou. É o pessoal que, olha só, está escrito aqui, ó. Pamonha. Não sei se vocês conseguem ler aí. Deixa eu ver se dá. Pamonha, três e cinquenta. Mas dá uma olhada nisso. Isso tem alguma coisa a ver com pamonha. Não tem cara nenhuma de pamonha, né? Não tem nada a ver com pamonha. A gente comprou por pura curiosidade. Porque é isso aqui, ó. Vou tirar do saquinho. Era isso. Aí a gente olhou e perguntou o que é isso aqui. Começou a pamonha. Pamonha? Pamonha? Olha a pamonha, olha o cura. Lembra dessa música? É, nossa. Tem cara de bolinho. Cara, prova para você ver. Tem cheiro de bolinho. Tem cara de bolo, tem cheiro de bolo, tem gosto de bolo. Parece uma broa, é tipo uma broa isso aí, um negocinho, sei lá. Parece que tem um queijo aí, não tem? Eu confesso que eu já dei uma mordida. Eu já dei uma mordidinha ali para ver como é que era. Esqueci de fumar. É meio doce. Mas tem um salgadinho no fundo. Aí a mança disse que era recheado com queijo. É um bolinho. É um bolinho de milho. É um bolo de queijo, né? Bolo de milho e queijo. A gente malbrou aí, ó. É um bolo de milho com queijo. Gostoso, mas não tem nada a ver com pamonha. Diga aí nos comentários se você já viu pamonha. Pamonha, para mim, é aquilo que fica enrolado na casca do milho, né? Tem todo amarradinho. É um creme de milho. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal fazendo pamonha. Assista o vídeo aqui no card que você vai ver o que é a pamonha de verdade. Essa aqui seria a pamonha mineira, será? Não sei. É bem gostoso. Bem gostoso. Mas é um bolinho. É, um bolinho. Aí, ó. Diga para a gente nos comentários aí qual a sua pamonha favorita. E o nariz está ali olhando, né, Luna? Eu vou ficar olhando até cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Caiu, né, Luna? É, isso aí, cara. Agora estou feliz. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Por favor, não esquece. Deixa o seu like. Compartilha. Compartilha com um amigo. Deixa ele me ajeitando aqui, ó. Se inscreve no canal. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo episódio aí. Bye.